O Olympia Masters foi realizado pela primeira vez no Brasil, no estado de São Paulo. O evento mais importante do fisiculturismo e que deu passaporte de profissional para Ramon Queiroz, foi conquistado com muito sacrifício pelo jovem acriano, que começou treinando calistenia no horto florestal. Quem vê o jovem malhando em uma das melhores academias do estado, não imagina de onde ele veio. Ele comemora mais essa vitória e sabe que sua responsabilidade hoje está bem maior. O amador, ele compete estaduais, brasileiros e no fim ele só ganha premiação em troféus. O profissional não, ele já pode competir para fora e por dinheiro. Agora, como profissional, Ramon terá que se dedicar ainda mais e a logística para participar de grandes eventos é bem maior. Patrocínio e apoio serão muito bem-vindos. Graças a Deus, obrigado senhor, eu tive patrocínio da Verde Vida. Agora estou tendo da Smart Fit e a gente foi buscando mais e mais patrocínios, mas a gente não conseguiu nada. Só esses ajudaram. O deputado Ney ajudou, o deputado Bistende também ajudou muita gente. Vários outros amigos aí fizeram a cotinha para a gente poder viajar e deu certo, graças a Deus. No futuro a gente espera agregar patrocínios fortes, porque a gente vai para fora e a gente vai levar o nome do Estado e vamos representar bem novamente. E um ganho agora absoluto no último cartão profissional. Ramon, que é nós! Ramon, que é isso!